Arrume-se você, é sua filha, para jantar com, suas amigas e amigas. Maria Santos pediu. Looks. Calçados. Bolsa. Acessórios. Relógio. Acessórios da sua filha. Oculos. Casaco. Celular. Garrafinha de água. Unhas. Sua maquiagem. Penteados. Se inscreve no canal, quem não é inscrito e já deixa seu like, quem quiser aparecer aqui no canal. Tchau gente, não se esqueça, de comentar, quem quiser, aparecer, aqui no canal.